Na semana passada, vocês acompanharam a saída fotográfica. Eu mostrei os bastidores de um ensaio fotográfico profissional. O projeto foi idealizado pelo Emerson Lima, que é fotógrafo, que também conversou com a gente. E agora, nessa semana, eu vou mostrar mais um pouquinho desse dia, que foi de muito aprendizado, não só para os fotógrafos iniciantes, mas também para modelos como eu, que aprendi muito. Confere aí! Emerson, você que é o idealizador aqui desse projeto, dessa experiência, eu queria saber um pouquinho da sua história. Fotografia sempre foi uma paixão para mim e para a minha família, embora eu nunca disse assim, você é um fotógrafo, né? Comecei a fazer umas fotos, já diferentes, já de início, assim, bonitas até, que chamou a atenção de algumas pessoas e logo perguntou, ah, mas você virou fotógrafo? Eu falei, não, só estou brincando. Então, logo já na sequência, me matriculei num curso de fotografia, aqueles cursos rápidos, sabe? Porque eu literalmente só sabia ligar, colocar no on e no automático e apertar o botão. Então, fui tendo escolas, na verdade, com pessoas que já viviam esse ambiente. E aí foi crescendo, foi acontecendo e hoje estamos aqui, né? E hoje você fotografa, além das celebridades, dos artistas, pessoas que são poderosas, por exemplo, no mundo empresarial, né? Grandes CEOs de empresas, políticos. Qual que é a diferença, assim? Qual que é a dificuldade de fotografar eles? É uma diferença, assim, que eu diria até grande, de dificuldade no sentido de você ter o tempo para pensar, ter o tempo para dirigir a pessoa. E pensa assim, vocês são modelos, né? Vocês já vivem isso todos os dias. Para eles é diferente ser fotografado. Muitos deles, às vezes, não se sentem à vontade. E ele não se sente à vontade e você tem pouco tempo, então é um desafio. Dá para dar uma palhinha aqui ou, não sei, o ambiente contribui ou não? Dá para dar uma palhinha. A voz dela, eu sou apaixonada. Ao vivo no centro de São Paulo, hein? I'm off to deep end, watch as I dive in, I'll never meet the ground, crash through the surface, we're to get us, we're far from the shallow now. Deixa eu apresentar para vocês a minha amigona, Mel, modelo internacional. Ela é alemã, cresceu na Jamaica, viajou o mundo, morou em Londres, Nova York. Hoje ela está aqui no Brasil. Mel, eu quero saber, assim, uma dica para uma pose ficar boa, assim, no street style. Eu acho que a primeira coisa é para achar a luz. Quando você achar a luz, tudo vai mudar. Eu acho que os poses de movimentos, eu gosto demais, porque... É a passada que eu acabei de falar, ó, a Mel vai fazer. Parece que você está caminhando, né? Aí dá um passinho, aí volta. E qual que é a perna mais bonita na frente? Por exemplo, se você está assim, qual que fica melhor na frente? Depende, os dois. Na verdade, eu gosto dessa. Quando você faz uma... E sempre eu acho que o pé da frente no chão, né? Acho que fica legal, porque senão parece que você está meio que flutuando, assim. É, precisa ficar natural. Não muito, sabe? Pousado, né? Exatamente. É isso aí. Tem que estar tudo lindo, mas aquela cara de natural, assim. Eu estou realmente caminhando na rua. Sorrisão. Isso. Boa, Mel. Obrigada. A Saia é outra modelo maravilhosa, que está aqui participando da saída fotográfica. Saia, vamos dar umas dicas aí para as pessoas que estão fazendo foto também para Instagram ou para portfólio. Tem alguma dica, assim, de pose que funciona? É, como a gente está fotografando street, é uma coisa meio despretensiosa. Estou andando na rua, tipo, não estou... Não olhar a gente para a câmera. Isso é o segredo. A coisa que é mais natural, estou andando e você olha, acho que não tem muito segredo, não. E o que você está achando hoje, vários fotógrafos, ao mesmo tempo, te fotografando? Está difícil? Então, né? Porque, assim, fotógrafos, cada um tem uma visão diferente, né? Então, ela fala, então, gente. Assim, a Saia, tipo, eu nunca tinha feito, acho que é o primeiro trabalho que eu faço com muitos fotógrafos, então, está sendo super diferente e especial, né? Porque acho que cada um tem um olhar diferente, isso que eu acho que é o mais bacana. E a gente tem que confiar no fotógrafo, né? Total, total, acho, tipo, que é uma troca, querendo ou não, né? Tipo, modelo e fotógrafo. Então, se ele pede para você caminhar, você caminha, se ele pede para você sorrir, deixa ele te direcionar. Isso, total, total. É linda, né, gente? Olha isso. Obrigada, Saia. Obrigada a você. E vão fazer mais fotos. Por favor. No Mundo de Julha, na semana que vem, tem mais dicas para vocês. E vai. E vai. E vai. Após foro por nós.